Flora é a protetora das plantas, consegue comunicar com as plantas e tem o poder de fazer crescer todas as plantas. O Capitão Mundo tem o poder da sensibilização ambiental, tem o poder de semear ideias que protegem o mundo. A Maralis é a protetora da fauna. Com a flor encantada, tem o poder de curar todos os seres vivos ao seu redor. Super Negral é o protetor dos habitats. Quando toca a sua gaita de foles, a música protege todo o habitat. Sabias que o Promontório de Sagres é um dos locais mais importantes da história de Portugal? A Ponta de Sagres é um promontório localizado a sudoeste da Vila de Sagres, no Algarve, Portugal. Este cabo é um local que sempre foi importante para os navegadores. Quanto à história que o Infante João Henriques, o navegador, mandou construir a escola naval de Sagres com o objetivo de formar navegadores com conhecimentos da cartografia, geografia e astronomia. E tu, sabias que era aqui que o Infante João Henriques deu início aos descobrimentos?